Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil sem você Outra vez os amigos chamam pra algum lugar Outra vez eu não sei direito o que eu vou falar Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar-te nós dois Só recordações Quero explodir por dentro, inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque a solidão Um motivo pra não ficar outra noite assim Sem saber se você vai voltar pra mim Eu já tentei Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar-te nós dois Eu já tentei Eu já tentei Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar-te nós dois Só me faz lembrar-te nós dois Boa noite, boa noite custódia Boa noite Pernambuco Boa noite Brasil É emoção total pra você Neste sábado Aqui no Momento da Seresta Aqui você se diverte Aqui você ama de verdade Aqui é o programa pra quem ama Que realmente é um casal apaixonado E se não for vai gostar De assistir esse programa E vai ser um apaixonado Vamos aí no dia É o programa Momento da Seresta Chegando em sua residência Momento da Seresta Chegando em seu carro Onde você estiver No bar Na sala Na cozinha Seja onde você estiver Alegria Vamos juntinho com o programa Mais romântico de sábado à noite Momento da Seresta Tá só começando Vamos juntinho meu amigo Vamos juntinho minha amiga E compartilhem com seus amigos Vamos levando o programa Aos quatro cantos do universo Começa Mais um programa pra você Momento da Seresta Vamos começar aqui com Deixa eu ver aqui Dom Ramires Canta pra você No toca-fita do meu carro Dormir Uma canção me faz lembrar você Eu acendo mais um cigarro Acendo mais um cigarro E procuro lhe esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Encontrei no porta-luva Um lencinho Que você esqueceu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu E num cantinho bem bordado O seu nome junto ao meu Do toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro lhe esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Eu te amo muito mais No toca-fita do meu carro No toca-fita do meu carro Uma canção me faz lembrar você Acendo mais um cigarro E procuro lhe esquecer Do meu lado está vazio Você tanta falta me faz Pois cada dia que passa Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois cada dia que passa Eu te amo muito mais Pois é, tá aí, pra conversar muito bem, tá aí, eu tô com a fita do meu carro, essa música é das antigas do cantor Bartó Galeno, que fez muito sucesso no passado, tá? Vocês lembram do Bartó Galeno, que ainda canta muito Bartó Galeno, tá vivo ainda, cantando muito Bartó Galeno. Vamos no dia, é o programa show, aliás, esse show da noite é segunda-feira, né? Segunda-feira tem show da noite aqui, pra você curtir de montão, é o show da noite com músicas diferenciadas, pra você curtir aí legal, onde você estiver. Estamos aqui com o programa Momento da Seresta, vem aí pra cantar pra vocês, Paulo Dias, Paulo Dias vai cantar aqui, pra você agora, no programa Momento da Seresta, lembranças. Essa é a parede de nascimento. Vamos lá! Paulo Dias, ofrega de ouro do Brasil Eu lembro que você falou, que o nosso amor, era tão bonito, a gente era tão feliz, eu não sei porquê, tudo teve um fim. E hoje eu estou sozinho, sem os seus carinhos, sem os seus abraços, minhas noites são vazias, minha fantasia, era só você. Lembranças, agora já não adiantam mais, as nossas brigas mudam o nosso rumo, e o nosso caso já ficou pra trás. Lembranças, agora já não adiantam mais, as nossas brigas mudam o nosso rumo, e o nosso caso já ficou pra trás. Eu lembro que você falou, que o nosso amor, era tão bonito, a gente era tão feliz, eu não sei porquê, Tudo teve um fim, e hoje eu estou sozinho, sem os seus carinhos, sem os seus abraços. Lembranças, agora já não adiantam mais, as nossas brigas mudam o nosso rumo, e o nosso caso já ficou pra trás. Lembranças, agora já não adiantam mais, as nossas brigas mudam o nosso rumo, e o nosso caso já ficou pra trás. Lembranças, agora já não adiantam mais, as nossas brigas mudam o nosso rumo, e o nosso caso já ficou pra trás. Lembranças, agora já não adiantam mais, as nossas brigas mudam o nosso rumo, e o nosso caso já ficou pra trás. Lembranças, agora já não adiantam mais, as nossas brigas mudam o nosso rumo, e o nosso caso já ficou pra trás. Lembranças, agora já não adiantam mais, as nossas brigas mudam o nosso rumo, e o nosso caso já ficou pra trás. Lembranças, lá no Maranhão, tá sempre curtindo a gente aqui, Antônio Gerônimo, lá em Fato, na Paraíba, tá aí curtindo. Nosso amigo José Gomes, o popular Zico, é verdade, o popular Zico José Gomes, ele que mora lá em São João do Tigre, São João do Tigre, na Paraíba, eu e o João Gomes, tudo de bom pra vocês, José Gomes, né? Nosso amigo José Gomes, sempre curtindo o nosso programa, lá na Paraíba. Eita, vamos juntinho, o prefeito que lá é o Márcio, é, Márcio, é, isso mesmo, tá? Vamos aí juntinho, lá tem o Serginho, Serginho e Ana Paula, que vai cantar agora pra você, essa bela, essa bela música, que realmente era show, né? Fez muito sucesso, a música que você vai curtir agora, a música que vai tocar o seu coração. Sabe qual é a música? Não se vá, de Jande e Erundi, lembra dessa dupla? É uma dupla sensacional, tá? Jande e Erundi, cantava demais, ainda canta. E agora quem vai cantar aqui pra vocês, cantamos a música do Jande, Jande e Erundi, é, 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 ele, deixa eu ver aqui, é o Serginho, é o Serginho, é o Serginho, né? É Serginho, Serginho, é, e Ana Paula, cantando, deixa eu ver se é a música do, cantou, deixa eu ver aqui, não se vá, não se vá, é, o nome da música que vai ser cantada agora, mas Ana Paula, essa música vai ser depois dessa aqui, ó, porque Ana Paula e o Serginho vai cantar essa música aqui, pode ser pra valer do Jean e Giovanni, né? Não se vá, é com outro cantor. Vamos lá, o que eu tenho? Se você está aí sozinho, em plena madrugada, eu também estou aqui à toa, sem fazer nada, Que tal sairmos pra bater um papo e tomar um vinho? Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se você perdeu seu amor e está magoada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite a gente acha o caminho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer, não fique de bobeira e venha me encontrar Se rolar o clima, tudo que pintar, pode ser pra valer Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão do amor e o prazer Se você perdeu seu amor e está magoada Por coincidência eu também gostei da pessoa errada De repente no final da noite a gente acha o caminho Estamos mesmo sozinhos, estamos mesmo sozinhos Se acaso isso acontecer, não fique de bobeira e venha me encontrar Se rolar o clima, tudo que pintar, pode ser pra valer Se acaso isso acontecer, a gente se ama e sai da solidão Quem sabe nos amando renasce a paixão do amor e o prazer Muito bem, meu povo, olha a nós aqui de novo Este é um programa diferente, é um programa romântico pra você curtir Estamos aí com o programa Momento da Seressa Alô Antônio Lopes, está aí curtindo o nosso programa Alô Antônio Lopes, Luiz Roberto Olay e Kitimur, também curtindo o nosso programa Pessoal do Kitimur, de Fátima e de São Caetano E sempre ligadeu na nossa programação Alô Marcio Leite, lá na Bolívia, lá em São Inácio Na Bolívia curtindo também o nosso programa Vamos em frente, o tempo não para ela E aí a gente tem que ir aí tocar a música A música que vai ser tocada agora Pra você, meu amigo, pra você, minha amiga Que eu não sei aqui, mas eu tinha passado aqui O nome da música Não se vá, quem vai cantar aqui pra vocês É o Estremenão É o Estremenão que vai cantar Não se vá, no programa Momento da Seressa E agora, pra você, meu amigo, pra você, minha amiga Que está aí curtindo Peço que compartilhe aí com seus amigos E vamos juntos O nosso amigo Antônio Lopes É da cidade de Itabira Vamos, seja bem-vindo, Antônio Lopes Vamos lá, vamos ouvir Bela versão, hein Não se vá Não se vá Eu já não posso suportar A séria vida de amargura Não se vá Estou partindo Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O teu ciúme é o culpado dessa minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo é melhor que vá embora Não se vá Não me abandone, por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Me deram a chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me der a mão com muito amor E nova vida vamos começar Não se vá Não se vá Eu já não posso suportar Essa minha vida de amargura Não se vá Estou partindo porque sei que você já não mais me ama Não se vá O teu ciúme é o culpado dessa minha desventura Não se vá O nosso amor não é mais o mesmo é melhor que vá embora Não se vá Não me abandone, por favor Pois sem você vou ficar louco É o ciúme que está Nos separando pouco a pouco Não se vá Me deram a chance outra vez Daqui pra frente tudo vai mudar Me der a mão com muito amor E nova vida vamos começar Vinte horas e trinta minutos Vinte horas e trinta minutos Muito bem, meus amigos Aí você está acompanhando o nosso programa Infelizmente a gente fica triste Com a rede chamada Facebook O Facebook hoje Não entrega os conteúdos Para as pessoas verem Só depois que termina o programa É brincadeira Uma coisa dessa A gente lamenta Eles querem o padre Para poder transmitir os programas Para poder as pessoas ver Que o seu programa está passando aí na internet Enquanto isso a gente sabe Que muita gente está vendo aí E é muito triste um negócio desse Quando o sistema funciona desse jeito O Brasil é realmente um país Desmantelado Até mesmo em redes sociais Pessoal aí que domina as redes sociais no Brasil Estão de brincadeira, hein Mas vamos juntinho É o programa Momento da Seressa É um programa para você ficar alegre Ficar satisfeito, né Vamos aí Trazendo mais música no programa Mas só depois dos comerciais Eu volto já já Meu povo amigo De todo o Brasil Alô, amigo de melo Grande amigo Está sempre curtindo o nosso programa Atenção Passando pela BR-232 Em custódia Visita o restaurante do Orlando O melhor da cidade Aqui a diferença está na qualidade das refeições Café da manhã Almoço e janta Comida de excelente qualidade Ótimo atendimento Ambiente agradável Aqui você se sente em casa Venha para o restaurante do Orlando Você vai gostar Avenida Gerson Gonçalves de Lima Oitocentos e oitenta e cinco A BR-232 Custódia Pernambuco Delivery Contato Oito sete nove Noventa e oito zero um Oito nove trinta e três Olá meus amigos Olá minhas amigas Vamos falar para vocês Sobre a cultura e cultura E de paisatismo O custódia tem O custódia tem Há globais E se você Que está aí Reformando a sua casa Está precisando Deixar o seu jardim bem doido Bem doido Procura a globais Que há globais Para tudo isso Para você E você tem prefeito De custódia Você tem prefeito De toda a região Está precisando De uma reforma Nas praças Precisa Para mandar Uma grana nova No seu estado De futebol A globais Faz tudo isso Para você A globais É só você Lirar Nesses telefones Vamos aqui Veja aí 89999507574 Você liga e fala com Adelmo Ou Juan Paz Agrobais Paísa antigo E de agricultura É aqui Na cidade de custódia Um grande abraço E até a próxima Valeu, amigos Mercadão Que Bom Um show de economia Aqui você encontra Os melhores produtos do mercado Os melhores preços E muito mais Vem para o Que Bom E economize muito mais Rua Doutor Manuel Borba Centro de Custódia Garra Segurança Mais segurança Em sua festa Em seu evento Contrate Garra Segurança Ligue 87996411351 Ou 87996368105 Fale com Emerson Mercadão Que Bom Um show de economia Aqui você encontra Os melhores produtos do mercado Os melhores preços E muito mais Vem para o Que Bom E economize muito mais Rua Doutor Manuel Borba Centro de Custódia Muito bem, amigos Estou aqui de volta Este é um programa animado É um programa romântico Que você tem Eu tenho certeza Que você que assiste Gosta, né? Porque realmente São músicas que recordam O passado Para você que tem aí Acima dos seus 50 anos Não tem melhor É um programa musical Muito bom Tem pessoas Os jovens Também gostam Muito, né? Porque são letras Músicas que tem letras Realmente, né? Como essa aqui, ó Porque Edmar Fontes Vai cantar para você É, ela vai cantar agora Para você, meu amigo Para você, minha amiga Que está aí por dia No nosso programa Edmar Fontes No momento da seresta Essa é a imagem Edmar Fontes Cante pela cruz Aqui com a gente E ajudar os CDs Lavando tudo ao vivo Muito prazer em vê-lo Você está bonito Muito elegante Mas jovem Tão cheio de vida Eu ainda falo de cores E declanço o nome Mesmo em estes Vem Disco, cedo e fone É minha cara Mudei Minha cara Mas por dentro Eu não mudo O sentimento Não para A doença Não sabe Seu amor É tudo É tudo Daquele momento Até hoje Esperei Você Daquele Maldito Momento Até hoje Sou você E eu sei Que a culpada De não ter você Sou eu E esse medo Terrível De amar outra vez É meu Você não devia dizer Dizer perdoa Bem que eu queria Entra-lo E sorri no amor Mas convenhamos A vida nos céus Tão pequenos Nos preparamos Nos preparamos Pra mundo E choramos Por medo É minha cara Eu mudei Minha cara Mas por dentro Eu não mudo Com o sentimento Não para A doença Não sabe Seu amor É tudo É tudo Daquele momento Até hoje Esperei Você Você Naquele Maldito Momento Até hoje Sou você E eu sei Que a culpada De não ter você Sou eu E esse medo Terrível Te amar outra vez É de quem? É meu É meu Daí Gostaram? Realmente Show de bola Bom Vamos continuar Aqui com o nosso Programa Mandar um abraço A turma aí Que está no Facebook Sempre Aqui uma abração Para os nossos amigos Que estão aí No Facebook Tem aqui O Jean Rodrigues Salve Jean Rodrigues E Itapetim Vamos embora Para lá em São Paulo Jean Rodrigues Cantor Jean Rodrigues Antônio Lopes Lá em Tabira Também Continua o nosso Programa Alô Meu amigo José Lira José Lira Em São Paulo E Luiz E Sissete Em Taubaté Também Quem está assistindo Nos nossos programas Sempre Elismar Gonçalves Vereador De Petrolina Um abraço Para você Vereador Elismar Gonçalves Vamos juntos Vamos Que vamos aqui Com o nosso Programa Meu amigo Minha amiga Que vem cantar Agora para você Sabe quem vem Quero dizer aqui A vocês também Que nós temos aqui A nossa rádio Rádio Oletro Brasil .com.br Você acessa www.radiodoeletrobrasil.com.br A você que está aí No Facebook A você que está aí Assistindo Em outras redes sociais Você compartilha aí Com seus amigos Um minutinho Levanta o programa A frente Que agora Que vem cantar Com vocês É Orlando Que não sou eu Orlando Monteiro Vai cantar Só quero te dizer Orlando Monteiro O Seresteiro O Seresteiro O Seresteiro Apaixonado Fecha a porta Pelo amor de outra mulher Só quero te dizer Só quero te dizer Ninguém te amou Vai te amar assim Você por certo Você por certo Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que sou eu Você é um livro que sou eu Pois tive tempo de te devorar Quando alguém for te abraçar Quando alguém for te abraçar Você por certo O meu nome vai querer chamar O meu nome vai querer chamar Acredite você vai gostar O desejo de me ouvir O meu nome vai querer chamar Só quero te dizer Ninguém te amou Ninguém te amou Ou vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer Você é um livro que sou eu Se lê Pois tive tempo de te devorar Só quero te dizer Ninguém te amou Ou vai te amar assim Você por certo vai lembrar de mim Em cada boca que você beijar Só quero te dizer Não vai ser fácil de me esquecer É, faz isso que vai, né? Olha, antes de tocarmos Aqui a próxima música Antes de tocar aqui a próxima música Eu quero dizer o seguinte Você mulher Você que é romântica Vai dizer assim Ao seu esposo A sua pressura E a sua força interior Me inspiram todos os dias Que legal, né? Esta vai da esposa Para os O esposo, né? Da mulher para o marido É isso aí, minha gente Do namorado para a namorada, né? Então, vamos juntinho Vamos com o nosso musical aqui O momento da Seresta Este programa romântico Que só leva alegria para você Quem canta agora é Ceará breganejo Muda, múmel, tem uma fama Do grande e do saudoso Reginaldo Rossi Vamos aí Vamos lá Nesse corpo Nesse corpo meio E tão pequeno Há uma espécie De vereno Tão gostoso De provar Como pode haver Tanto desejo Nos teus lábios Nos teus beijos No teu jeito De abraçar E foi com isso Que você Me conquistou Com esse jeito De menina E esse gosto De mulher E nada existe Em você Que eu não ame Soletado E sem você Manda amor Meu bem E uma fama Nesse corpo Meigo E tão pequeno Há uma espécie De veneno Tão gostoso De provar Como pode haver Tanto desejo Nos teus lábios Nos teus beijos No teu jeito De abraçar E foi com isso Que você Me conquistou Com esse corpo De menina E esse gosto De mulher E nada existe Em você Que eu não ame Sou metade Sem você Mon amor Meu bem E uma fama Mon amor Meu bem E uma fama Mon amor Meu bem E uma fama Tem mais É bom Tem mais É meu povo Mandar uma alotação Nosso amigo Nenê da alotação Lá em Petrolina Só tá sempre Porque lá em Petrolina Alô também A minha filha Esté LB Lá em Petrolina Pração também O nosso amigo Gerão Rodrigues Lá em É Tá em São Paulo Gerão né Ele é de Itapetim O grande gerão O grande cantor Também aqui O Michel Siqueira Alô Michel Michel Aqui bem próximo A rádio Também O Ademir de Melo Lá em Guarac Boa noite Ademir Então vamos juntinho Vamos aí juntinho Peço que vocês aí Meus amigos Ajudem a fazer o programa Compartilhando Com os seus amigos Já que o Facebook Não ajuda O Facebook Só atrapalha hoje Já foi bom demais Fazer live no Facebook Hoje Pra você fazer live Pra muita gente Viver É preciso você pagar Pra o Facebook Brincadeira As redes sociais No Brasil Tá complicado Mas eu tô procurando aí Vai ser aí Viver Vai ser aí que outras redes sociais Né Bom Agora Vamos aqui Quem vai cantar agora Quem canta agora É a banda Passo Livre No dia Pois é Só quero dizer Só quero dizer Meu aluno Não tenho Meu bem Marfão Foi a banda Que cantou O O cantor Será Brega Nejo E agora A banda Banda Passo Livre Cantando aí Pra você Meu amigo Minha amiga Do dia em que eu saí de casa No dia em que eu saí de casa Minha mãe me disse Filho vem cá Passou a mão em meus cabelos Olho nos meus olhos Começou a falar Por onde você for Eu sigo Com meu pensamento Sempre onde estiver Em minhas orações Eu vou pedir a Deus Que ilumine os passos seus Eu sei que ela nunca compreendeu Os meus motivos E saem de lá Mas ela sabe Que me pôr Que creche Filho Vira Passa E me quer Voar Eu tenho querido De mar Para mim Mas o destino Que se encontraria E olhar Que minha mãe Na porta Eu deixei Chorando A minha pessoa Pássaro livre Volume 10 A minha mãe daqueles dias Me falou do mundo Como ele é Parece que ela conhecia A cada pedra que eu O filho vira O filho vira Pássaro E quer voar Eu não queria continuar ali Mas o destino Quis-me contrariar E olhar Que minha mãe Na porta Eu deixei Chorando A minha vez A minha pessoa Eu sei Eu sei que ela Não se compreendeu Os meus motivos De sair De lá Mas ela sabe Que depois Que cresce O filho vira Pássaro E quer voar Eu tenho Queria continuar Ali Mas o destino Quis-me contrariar E olhar De minha mãe Na porta Eu deixei Chorando A minha pessoa E olhar De minha mãe Na porta Eu deixei Chorando A minha pessoa A minha pessoa Abençoar Muito bem amigos Está aí Você está curtindo Belas canções Aqui do programa Momento da Seresta Só música Para você recordar O passado Aqui É a volta Ao passado Pois é Você que Tem esse sonho De voltar ao passado Pois é E a hora A hora Do momento Da seresta José Amil Duarte Boa noite Para minha irmã Conceição E mora em custódia Alô Conceição Boa noite Boa noite Também Ele diz aqui Boa noite É de São Paulo Lá de Barulhos O nosso amigo José Amil Está aí Curtindo em São Paulo Mas na verdade Ele é custódiense Grande José Amil Duarte Lá em Barulhos São Paulo Curtindo o nosso programa Um grande abraço A irmã Do nosso amigo Do nosso irmão A irmã De Conceição Aqui na cidade De custódia Grande abraço Vamos aí Juntinho Esse é um programa animado É um programa diferente É um programa Que anima você É um programa Realmente Que recorda o passado Momento da seresta Bom Mundo naquele assunto Um pouquinho Eu quero dizer Aqui a vocês Que nós temos aqui O jornal Café com Notícias Café com Notícias É um dos melhores Jornais Do Brasil Um dos melhores Jornais Do Raio Brasileiro Café com Notícias Que você pode ouvir aqui Na Rádio Manete Brasil De segunda a sexta A partir das 7h30 da manhã Você acessa www.radiomanetebrasil.com.br Vamos em frente Vamos trazendo música Vamos trazer a última música Desse bloco É Desse segundo bloco É que literalmente Só música de primeira qualidade Vem aí Vem aí Pra cantar Pra você Jair Na verdade Jair Toca Icarim Sá Canta Agora Pra você aqui No programa Show Aliás No programa Momento da seresta Foi bom Pra avisar vocês Que Segunda-feira A partir das 20h45 Tem Show da noite Aqui No programa Do Jornal Na Rádio Jornal Brasil E agora Vamos trazer Pra você Meu amigo Pra você Minha amiga Uma bela canção Qual é essa canção? Amanhã Amanhã Esse cantor Que é dono Dessa canção Amanhã A partir das 7h30 Você vai ouvir Né Todos os domingos Tem aqui Clássicos do Rei Roberto Carlos Clássico do Rei É aqui Na Rádio Jornal Brasil Então A música Que vai ser tocada Agora É Detalhes Do Roberto Carlos Jairton Ribeiro Carine Saffer Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo Em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos Hoje nós dois São coisas muito grandes Pra esquecer E a toda hora Vão estar presentes Você vai ver Se um outro cabeludo apareceu Na sua rua E isto lhe trouxer E isto lhe trouxer saudades minhas A culpa é sua O ronco barulhento O ronco barulhento do seu carro A velha calça desbotada Ou coisa assim Imediatamente Imediatamente você vai Que ele tenha Que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português ruim E nessa hora você vai Lembrar de mim A noite envolvida No silêncio Do seu quarto Antes de dormir Você procura O meu retrato Mas na voltura Não sou eu Quem lhe sorri Mas você vê O meu sorriso Mesmo assim E tudo isso Vai fazer você Lembrar de mim Se alguém tocar Seu corpo Como eu Não diga nada Não vai dizer Seu nome Sem querer A pessoa errada Pensando Ter amor Nesse momento Desesperada Você tenta Até o fim Mas até Nesse momento Você vai Lembrar de mim Eu sei que esses detalhes Vão sumir Na longa estrada Do tempo Que transforma Todo amor Em quase nada Mas quase Também é mais um detalhe Um grande amor Não vai morrer assim Por isso De vez em quando Você vai Lembrar de mim Não adianta Nem tentar Me esquecer Durante muito tempo Em sua vida Eu vou viver Pois é Não adianta Nem tentar Me esquecer Realmente Tem músicas Que chamam atenção Tem uma verdade Dentre esses musicais São músicas Que realmente É show de bola Para você Que está aí Curtindo Mas daqui Um abração A todos vocês Que estão aí Sempre ligados No Facebook Antônio Gerardo E Leninha Lá em Parque Lá para Iba Vem estar aqui Também com a gente Sabe quem? Jossi Leide Jossi Leide Lá Em São Bernardo Os Campos São Paulo Seja bem-vindo aqui Jossi Leide Uma abração aí A todos vocês Jossi Leide Lá de São José dos Campos Em São Paulo Bom Nós vamos aqui A um pequeno intervalo É rapidinho Saia aí Não Bom Olá Amigos 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 Aqui de novo Eu estou Agora para falar Sobre LF Turismo É Essa empresa Que leva você Ao mundo Verdade É a empresa LF Turismo Turismo Para as mais Belas cidades Do Brasil Você vai visitar A bela cidade Brasileira Através da LF Turismo Também vai fazer um turismo Da LF Turismo Como aí Com o nosso amigo Perno Guerra A LF Turismo Tem passagem Aéreas E Muito mais Para você Vem reservar Uma passagem Deu anel O que você quiser Aqui na LF Turismo Tem para você Entendendo que A LF Turismo É parceira E várias outras empresas Deu anel A CDPC Azul E outras mais LF Turismo É para você Ao Brasil E ao mundo Ligue 809 9638 81 70 E 8 Eu falei para você De LF Turismo Eita coxinha Eu estou numa broca Tão grande Estou precisando De um advogado Coxinha Quem é que você Me indica Ah doquinha Se preocupe não Que eu tenho um amigo Pense no advogado Esse eu conheço Há muitos anos É uma capacidade É o doutor Jânio Queiroz Lembra dele não? Lembro sim Pois é O doutor Jânio Queiroz Não tem o que tesourar O homem sabe tudo Você pode jogar Constituição para cima Código penal Código civil Na página que cair Ele entende tudo É ou não é doquinha? E assim coxinha Aliás Doutor Jânio Queiroz Não era para ser Mas nem advogado Era para ser juiz Juiz não Ministro da justiça Aliás Era para estar na ONU Resolvendo problemas internacionais É ou não é doquinha? Abraço meu querido Advogado Jânio Queiroz Um caminhão Carregado de habeas corpus Você não tem o que tesourar É ou não é doquinha? E assim coxinha Internet de primeira qualidade é Megalink A Megalink tem qualidade e compromisso com você Vem para a Megalink Você vai gostar Avenida Germano de Souza Lima Bairro Redenção Ligue 87 981 30 49 49 Muito bem amigos Estamos aí juntinho Esse é o programa diferente É um programa romântico Eu tenho certeza que você gosta Mas o próximo programa que nós temos aqui É segunda-feira, esta noite É o programa mais animado Do sertão pernambucano É só pisadinha Piseiro Lampada Lampadão Muito mais para você aqui Você vai correr aqui no fim da noite Segunda-feira A partir das 20 horas E 45 minutos Vamos juntinho Vamos juntinho Meu amigo Minha amiga É Esse programa é diferente E agora nós vamos trazer aqui para vocês Meus amigos Minhas amigas Sabe quem vai cantar agora No programa Momento da Seressa É o Trio Magia Musical E é de Mara Fontes Cantando juntinho aqui No nosso programa Aqui Beleza Vamos aí Ó meu tio Fazer a participação Pegada musical Vai Música Eu livramei pra você Da Roberta Viu Há momentos Que me pego pensando Logo estou chorando A paixão A paixão Detonei meu peito Ai meu Deus Ai Deus Deus E o que restou desse amor Somente o adeus Sou da minha vida Como é que eu pude te perder Vida A paixão É a loucura É a loucura É a loucura Raiva 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 e paz Raiva e paz E a loucura Inibido 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 Esperando você Sou da minha vida Como é que eu pude Como é que eu pude te perder É a loucura É a loucura Raiva e paz É a loucura É a loucura É a loucura Raio e prazer Bom, meu Deus, o nosso programa é sempre um prazer estar contigo, meu amigo, minha amiga Antes de eu tocar aqui a próxima música, eu quero dizer o seguinte Agora é a vez de você, homem, falar para sua esposa uma pequena mensagem Amar você eternamente é uma condenação mais doce Que meu coração poderia sofrer, que legal, né? Então, seja romântico você, homem, seja romântico você, mulher E viva uma vida legal a dois, né? Pensa que é fácil, não é fácil não Mas porque as pessoas acham que antes de casar, né? Pensa que a vida é uma coisa entre duas pessoas juntas Para viver uma eternidade, né? Não é fácil não, tem que saber dividir as coisas certinho, né? E ver que casamento é coisa séria E então, se não houver, né? Amor, é complicado, né? Mas aí tá, né? Então, vamos aqui no tempo, vamos curtindo o nosso programa Então, vou trazendo aqui mais uma música Para você curtir sua noite É... Neo Martins Neo Martins vai cantar uma música agora E para você aí que tem mais de 50 vai lembrar, né? Vocês lembram do Otair José? Mas essa música não é do Otair José É, na verdade, o Fernando Mendes Os dois faziam muito sucesso, né? E também cantava o Otair José Cantava essa música E o Fernando Mendes cantava muito, né? Desconhecida É... A Desconhecida é... Tio Egui A Desconhecida Cantada aí por... Sabe quem? É o Neo Martins Amigos É o programa Momento da Celeste Essa é a Desconhecida O Campo O Otair José Cantava aí pra vocês Uma tarde tão linda de sol Ela me apareceu Um sorriso tão triste Um olhar tão profundo Já sofreu Suas mãos tão pequenas e frias Sua voz tropeçava também Me falava de infância, de lágrima Nunca teve ninguém Nunca teve amor Não sentiu o calor De alguém Nem sequer ouvi Uma palavra carinho Seu ninho Não resistiu Sinceramente eu chorei De tristeza Ao ouvir tantas coisas Que a vida oferece E a gente padece Sem querer Depois de tudo que eu vi Não consigo esquecer Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio E pra onde ela vai De onde ela veio E pra onde ela vai Não sei dizer Nunca teve amor Não sentiu o calor De alguém Nem sequer ouviu Nem sequer ouviu Uma palavra carinho Seu ninho Não resistiu Sinceramente eu chorei De tristeza Seu ninho Ao ouvir tantas coisas Que a vida oferece A gente padece Sem querer Depois de tudo que eu conhece Não consigo esquecer Ela me disse Ela me disse adeus E se foi Nem seu nome eu sei dizer De onde ela veio E pra onde ela vai De onde ela veio E pra onde ela vai Não sei dizer Pois é, tá aí, que bela canção, tá? Vamos ver, mandamos um abraço aqui a tua que está aí curtindo, tá? Nossa amiga, em voz de neve, leve e som. São, ela é de Supernambos Campos, né? Mas ela fica aqui a Teodora, manda um abraço para todos de São José do Egito. É, beleza. Todos aí que são de São José do Egito, né? A nossa amiga aí, né? A Jocineide, ela fala aqui que a Teodora manda um abraço para todos de São José do Egito, né? Que beleza. Vamos aí juntinho, vamos com o nosso programa. É o programa Momento da Seresta. Alô, mais uma vez, nosso amigo Michel Siqueira. Grande Michel. Aí curtindo o nosso programa sempre. É isso aí. Vamos aí trazer agora, sabe o que eu quero dar agora para vocês? Vão, tira, vão, tira os teclados. Mas, naquele momento em que você está solitário, né? Está precisando de uma namorada, ou você, mulher, está precisando de um namorado, o Valdir vai dizer assim, diz assim também, quem sabe você pode conquistar um novo amor, né? Então você diz assim, tira a solidão de mim. Canta, quem canta agora para você é o Valdir dos teclados. Valdir! Quando você foi embora, não imaginava que doer esse pão. Mas, o que eu sinto agora, dói demais no peito, faz rolar meu cão. Vejo o quanto eu fui culpado, tô me descuidado com seus sentimentos. Enquanto você me amava, quase nem ligava, me tranquei por dentro. De que vale a liberdade, se a felicidade não está presente? Só depois que a gente pede, é que a gente sente, é que a gente aprende. Sem você eu não me encontro, eu entrego os pontos, volta pro meu lado. Faço o que preciso, vou, pra ter você de volta e ser perdoado. Tira a solidão de mim, faz meu coração sorrir. Não consigo achar saída, vida não tem vida, sem você naquilo. Tira a solidão de mim, e deixe o que passou pra trás. Deixa esse orgulho e volta, só eu sei a falta que você me faz. De que vale a liberdade, se a felicidade não está presente? Mas o que eu sinto agora, dói demais no peito, vai rolar meu conto. Sem você eu não me encontro, eu entrego os pontos, volta pro meu lado. Faz o que preciso, vou, pra ter você de volta e ser perdoado. Tira a solidão de mim, faz meu coração sorrir. Não consigo achar saída, vida não tem vida, sem você naquilo. Tira a solidão de mim, faz meu coração sorrir. Tira a solidão de mim, e deixe o que passou pra trás. Deixa esse orgulho e volta, só eu sei a falta que você me faz. Aí pode beber. Muito bem, meus amigos, tá aí mais uma bela canção, né? Que beleza, realmente bom demais, né? Essas músicas pra você recordar o passado, é verdade, né? Olha, você que não está por dentro ainda na Rádio Brasil, nós temos aqui uma programação incrível. Pela manhã, às 7h30 da manhã, você tem o Café com Notícias, que é um dos melhores forrais do rádio brasileiro. Depois tem o Super Manhã, e depois pra você que é católico, tem o São Católico. O São Católico é um programa logo após o Super Manhã. Depois do Super Manhã, tem o Show da Manhã, né? É uma programação completa pra você, 24 horas no ar, rádio.brasil.com.br Quero dizer aqui a vocês que não tem nada a ver essa programação aqui do Facebook com os programas da Rádio. O programa da Rádio é outra coisa, outros detalhes, tá? Bom, vamos curtindo aqui o nosso programa. Você, meu amigo, você, minha amiga, que está aí sempre ligadinho, ligadaço na nossa programação. Com o nosso amigo, é Verdes, Verdes Calmon. O Calmon que é para o São Católico, tem um bom tempo que mora em São Paulo. Um abraço ao Verdes Calmon Silva. Boa noite, meu amigo Orlando. Estou na estrada de Minas Gerais curtindo sua programação. Que beleza! Um grande abraço pra você e sua família. Meu amigo Verdes Calmon. Quando vem a história? É grande Verdes Calmon aí por aqui do nosso programa. Bom, vamos aí. Ele que é muito amigo do Padre do Táco, né? Padre do Táco que é meu filho. Está aí sempre ligadaço aqui na minha programação. Vamos aí juntinho com o nosso programa. É bom demais eu estar contigo, meu amigo, minha amiga. E agora, quem canta pra você é Silvinha Soares. Telefone Mundo. É demais, né? Realmente, você que passa aí nos seus 50 anos, vai lembrar dessa música. Bela canção. Tchau. 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 É o programa Momento da Seressa Lembrando também que amanhã Pela Rádio Neto Brasil A partir das 11 horas 11 horas da manhã Tem o show do brega Retro Pela Rádio Você acessa www.radionetobrasil.com.br E aí você vai ver lá A TV do Neto Brasil E vamos estar aí Mandando para você A programação É um programa Iniciando aí às 11 horas da manhã Um programa show do brega Retro Com músicas belíssimas Só cantores das ambigas Valdir Soriano Reginaldo Rossi Bom, são quatro cantores por semana Essa semana os cantores Que vem aí para cantar para vocês Valdir Soriano, Reginaldo Rossi Odaí José E Piana Vocês vão curtir muito Cada cantor Canta quatro músicas Dentro desse É Desse pacote, né Tem também A história de cada cantor Para você curtir aqui Tá certo? Você é o nosso convidado Amanhã pela rádio Pela TV do Neto Brasil Você vai assistir Você vai ouvir Você vai curtir O programa de José Orlando É Chulubrega Retro Chulubrega Retro Só das antigas Para você Meu amigo Minha amiga Vamos juntos Vamos que vamos Vamos trazer aqui agora A próxima canção Quem canta é o João João Oliveira Vidro Fumê Foi num telefonema anônimo Uma voz disfarçada Me falou que eu estava Sendo traído Eu nem quis acreditar Sei que era só um trope Mas no fundo do meu peito Já desconfiava dessa minha sorte No calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade De um segredo De um amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Num carro importado De vidro fumei Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Lentamente Foi a canção da despedida Foi de verdade diferente Foi a última noite de amor Da gente No calor de um momento Na loucura do meu pensamento Eu fui atrás Em busca da verdade De um segredo Sentiu o amor estremecer Na hora em que eu te vi entrando Num carro importado Num carro importado De vidro fumei Quando você chegou em casa Eu te tratei naturalmente E quando fiz amor contigo A noite inteira Foi a canção da despedida Foi de verdade Foi a última noite de amor Da gente Foi a última noite de amor Da gente Foi a última noite de amor Da gente Muito bem Muito bem amigos Estamos aí juntinhos Este é um programa diferente Né? Então Vamos aí Com o nosso programa Vamos trazer aí Música Para você Por dia a dia Né? Quem vem cantar agora Quem canta é Mundinho Bahia É, né? Como é grande o meu amor por você Canta Mundinho Bahia Para Mundinho, Mundinho Bahia Parou por quê? Por que parou o Mundinho? Mundinho Bahia Ao vivo Eu tenho tanto pra te falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada pra comparar Para poder explicar Como é grande o meu amor por você Nem mesmo o céu Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça Como é grande o meu amor por você Nem mesmo 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 o meu amor por você Como é grande o meu amor por você Nunca se esqueça a nenhum segundo Que eu tenho o amor maior do mundo Como é grande o meu amor por você Mas como é grande o meu amor por você Pois é, que bela sensação, hein? Alô, 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 sobrinho do professor radioavista Grande Cisela Nascimento Lá em Arfeita e por último abraço Para o Cisela Nascimento da família Aí, na cidade de Arfeita Vamos juntos ao nosso programa Já no finalzinho, vamos trazer aqui o bloco Depois todos os comerciais Amigos e amigas Vamos falar aqui sobre Rossi Motos Rossi Motos, peças e acessórios para o Cisela Vogue Vendas no atacado e no marejo Na Rossi Motos também tem oficina energética Você que está precisando consertar a sua moto Vem pra cá, traz sua moto Que eu tenho certeza que você vai gostar E consertar na Rossi Motos Também tem alinhamento de rodas na Rossi Motos Rossi Motos fica localizado Na Avenida Gerson Sato de Lima BR-232, isso aqui Na cidade de Cristóia Ligue, 877-3848-2013 Rossi Motos, o jovem da sua moto Olá, meus amigos e amigas Está sempre aqui a minha coelha É, o que beleza Quero dizer que a minha filha de Cristóia Nem nem vá Nem vá manter com o cabelo É, a parada que você vai explorar a Cristóia Chore assim Nem nem vá Que tem o tempo para cantar Na verdade, a parada que você vai explorar a Cristóia É, é isso mesmo Nem nem vá sempre E também Nas suas Aos Nem pra cá Nem nem pra cá Nem nem vá 1-7369-879-9616-5030 Fale com Marlon ou Geusa Beta Mercearia Tudo em estivas e cereais Também vende Rações para animais Ótimos preços Excelente atendimento Avenida Germano de Sousa Lima Bairro Redenção Custódia Pernambuco Bom dia, amigos Estamos aqui novamente Este é o programa Hoje da noite Agora é o Novo da noite Lembrando mais uma vez Que você vai assistir Você pode assistir amanhã Às 12 horas da manhã O programa Show do Brega Retro Só das antigas Para você correr aqui Lá A partir das 11 horas da manhã Pela Rádio Anete Brasil Você acessa www.radioanetebrasil.com.br Lembrando que é pela TV Na Rádio Anete Brasil E você vai assistir Neste site Bom Vamos em frente Trazer aí muita emoção Amor do meu amigo É Valeu, mano Porque o nosso amigo É o nosso amigo Atene Mil de Mero Está aí curtindo o nosso programa Vamos trazer aqui O nosso É A próxima música Quem canta Quem vai cantar agora Para você Seresta Seresta de mocinha Tum, tum, tum De saudade Música do Amado Partista Olá É o Valor B2 pra você Justiça e apaixonar Sucesso As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Se estão me chamando de novo É você Que está me deixando até mundo Quem vê meu olhar Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece que o meu pensamento E até escuta que o meu coração Bate tum, 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 tum De saudade Doido correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Abraçar o que é meu Eu sou ave ferida Bate tum, 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 tum De saudade Doido correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Abraçar o que é meu Você é minha vida Segura galera É só paixão Volume 2 pra você Alô galera de Pimoso Vaza comprida As vezes a minha cabeça Parece faltar parafuso Se estão me chamando de novo É você Está me deixando confuso Quem vê meu olhar tão distante Já sabe da minha paixão Conhece que o meu pensamento E até escuta que o meu coração Bate tum, 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 tum De saudade Doido correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Abraçar o que é meu Abraçar o que é meu Eu sou ave ferida Bate tum, tum, tum De saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Abraçar o que é meu Você é minha vida Bate tum, 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 tum De saudade Volta correndo pra mim Vem dizer que eu sou seu Abraçar o que é meu Você é minha vida Rolume 2 Para você Ao vivo Alô, eu vou levar ao Tocantins Aquele abraço Muito bem, está aí mais uma canção Para você curtir Vamos dançar com esse aqui Porque o tempo está passando rápido E o cantor Boca é que vai cantar agora para você Pro nosso amor Boca, o cantor apaixonado Amor perfeito Existir entre nós dois Sem esperar que depois Ou se tudo se acabar Mas nesse mundo Em que o perfeito não tem vida Não merece o amor querida Viver juntos e amar Nosso Senhor Para sempre que levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser o Pai Ser o Senhor No hospital No hospital Na sala de cirurgia Pela vidra se ouvia Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Nosso Senhor Nosso Senhor Para sempre que levou Nem ao menos me deixou O fruto do nosso amor Aquele filho Seria a nossa alegria Eu senti naquele dia Ser o Pai Ser o Senhor No hospital Na sala de cirurgia Pela vidra se ouvia Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir No hospital Na sala de cirurgia Pela vidra se ouvia Você sofrendo a sorrir E seu sorriso Aos poucos se desfazendo Então vi você morrendo Sem poder me despedir Que para a canção Realmente show de bola Olha as músicas que tocam aqui Tocam no seu coração Sem dúvida Principalmente você que tem mais de 50 anos Que realmente relembra dessa vida Então você meu amigo Você minha amiga Todos os sábados Nós temos esse programa aqui Para você ainda que não conhece E lembrando também Que esse programa É dedicado Principalmente aos casais apaixonados do Brasil Nós temos aqui esse programa Mais romântico Certo Pernambucano Vamos aí Juntinho com o nosso programa É sempre bom estar contigo Lembrando que nós temos aqui também O nosso portal Você acessa Obrigado aqui É Flávio Monteiro E Zé Zobelago Vamos lá Vamos aí Coração Eu duvido Eu duvido No calor nessa cama Eu duvido Que em teus sonhos Não chama Por mim Acredito E acredito Você pode revirar o mundo E não vai ter que ir E não vai ter que ir E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração Coração Eu não me ama Eu duvido Eu duvido No calor nessa cama Eu duvido Que em teus sonhos Não chama Por mim Acredito Que a paixão Não morreu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga De amor É assim Alguém 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 Muito bem O povo Olha nós aqui De novo Que a gente Programa O momento Está chegando No final Dino Mandar um abraço Do doutor Hugo Gonçalves Que é o presidente Da Tamaú Sempre por dia Nos nossos programas Quem está aqui por dia Também O doutor Francisco Aqui de Custódia Doutor Francisco Que é irmão De doutor Jânio Queiroz Doutor Francisco Que é advogado Aqui de Custódia E doutor Jânio Queiroz Mas só Irmão Lembrando também Que doutor Jânio Queiroz É um dos melhores Advogados Do Nordeste Não é só Ir do Maranhão Do Nordeste O cara é muito bom Doutor Jânio Queiroz No Maranhão Lá em São I Né São I São I S Vamos Juntinho Também Tem aqui Curtindo Nosso programa Marcos Cleito Marcos Cleito Está lá em Santa Rita Maraguaia Curtindo Nosso programa Nosso amigo Cizerano Segueira Em Família Em Arco Verde Está aí Curtindo também Momento Da Sesta Vem aí Para cantar Com vocês Para cantar Para vocês Brigas Quem canta É a beleza Da Sesta Canta Maranhão Que eu tenho Veja só Que todos e nós dois Brigamos tanto assim Se depois Vamos nos assorrer Troca de bem Do fim Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que Se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Você briga também Por coisas tão banais E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu e foi você Pois sem amor Estamos sós Morremos nós Veja só Que todos e nós dois Brigamos tanto assim Se depois Se depois Vamos nos assorrer Troca de bem Do fim Para que Maltratarmos o amor O amor não se maltrata não Para que Se essa gente Se essa gente o que quer Se essa gente o que quer É ver nossa separação Brigo eu Você briga também Você briga também Por coisas tão banais E o amor E o amor Em momentos assim Morre um pouquinho mais E ao morrer Então é que se vê Que quem morreu Fui eu Fui eu e foi você Foi você Sem amor E estando Em sonhos Morremos nós Tá aí, bela canção, é a lisa da seresta cantando pra você Bom, o programa tá chegando no finalzinho, tá? Quero agradecer a todos vocês que tiveram comigo até agora E na hora que você quiser assistir esse vídeo, tá aí no Facebook Depois vai ser colocado aí na UFTV, na Rádio Neto Brasil É privilégio depois, e aí a gente coloca aqui no YouTube pra você, tá? Então você vai estar à disposição, lembrando que no YouTube Todas as pessoas são tocadas, já que no Facebook tem aí Dizendo que tem direitos autorais, algumas das pessoas aqui Não sei, não vejo como, porque são cantores amadores São cantores que não são profissionais E a gente lamenta essa atitude do Facebook Mas vamos ver, vamos trazer aí a última da noite Orlando, mais uma Orlando aqui cantando pra você Agora Orlando Aragão É, Orlando Aragão cantando na hora do Adeus Até no programa E é a hora do Adeus também, né? Do programa Mas na hora do Adeus aqui é publicada essa hora aí, né? É a despedida de cada um, é um educado apaixonado Alguma coisa assim, né? Mas aí vamos, juntinho, trazendo pra você A hora do Adeus com o Luto Aragão Na hora do Adeus Você olhou pra mim E não acreditou Ao ver chegar o fim Tentou me seduzir Chorando me agarrou Seu corpo ofereceu Pediu, me suplicou E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus E se adeus Saí da sua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três E perguntou por quê Mas eu não respondi Só pra não te ofender Disse adeus Disse adeus Disse adeus E saí Sair da sua vida Eu só representava Um cheque no final do mês Você não respeitou Quem te amou demais Só abusou de mim E me passou pra trás Saí da sua vida De cabeça erguida Coisa que você não fez Eu já chorei demais Agora vem a sua vez Eu acho que vai ser melhor Melhor pros três Muito bem amigos Ficamos por aqui Chegou o final do programa Muito grato pela atenção De todos Até amanhã Se Deus quiser Se eu não me acordar Estarei com Deus Se eu me acordar Deus estará Comigo Até amanhã Com o programa Show do Brega Nas antigas A partir Das onze horas Valeu meus amigos Que vocês tenham aí Um excelente final de semana Um excelente domingo Deus abençoe A vocês E a família De vocês Valeu E a família O que vocês tenham aí E a família Deus abençoe E a família